Agora a gente vai pular para o outro personagem que eu sou presidente do fã clube dele, o tal do José Meu Deus, José é demais Por ele aparecer pouco na Bíblia, a gente tem a tendência de se fosse dar um Oscar, ia ser de ator coadjuvante Porque a gente acha, não, José é legal, maneiro, a parada era Maria, mas José é gente boa Deixa eu te falar, quando Deus olha para Maria, ela já está prometida a um homem chamado José Deus não deu aquela criança para uma menina sozinha, Deus deu aquela criança para uma família que viria a ser José foi tão escolhido quanto Maria Tão escolhido quanto Maria O anjo diz para Maria Tinha um menino chamado Maria, que já estava prometido em casamento com um homem descendente de Davi, chamado José O anjo diz para Maria O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai E esse reino durará para sempre Jesus era da linhagem de Davi, o cego de Jericó, chamou Jesus de filho de Davi E o anjo quando fala com José, sabe o que ele fala? José, filho de Davi Sabe por quem Jesus herdou a linhagem de Davi? José, cara Deus honrou a paternidade de José sobre a vida de Jesus Eu acho fantástico os caminhos do Senhor, cara Porque ele não deixa pontos sem nó Você vai ver que Jesus quando começa a escolher os seus primeiros discípulos Felipe chega para Natanael e diz Encontramos aquele de quem escreveram Moisés e os profetas É Jesus de Nazaré, filho do José Quando Jesus nasce na sinagoga na sua terra no sábado Lê Isaías 61 Onde está escrito O Espírito do Senhor Deus está sobre mim E Ele me ungiu para pregar boas dombras aos pobres E papapá, papapá, papapá Ele fecha o livro, se assenta e diz Hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês E diz a Bíblia que todos ficavam maravilhados com as palavras de graça que saiam da boca dele Mas começaram a se perguntar Não é este o filho do José? José era um paizão presente na vida de Jesus Eu não tenho, cara Olha, eu tenho quase certeza A Bíblia não fala nada disso Não tem nenhum indício disso Mas eu tenho quase certeza que Jesus era a cara de José Que Deus botou o menino na cara de José Só para honrar o José O mesmo nariz, a mesma orelha Tipo assim Meu irmão, o menino é a tua lata Porque Jesus é o filho de Deus, amém? E Deus é lindo, você concorda? E a Bíblia diz que Jesus não tinha parecido em formosura A cara de alguém Ele era Devia ser do José Isso é pura besteira Só para quebrar o gelo Mas eu quero que você entenda O coração de José Vamos falar de coisa séria Maria estava desposada com José E se achou grávida antes do casamento Qual homem que engole uma história dessa? Tipo, ah José, tem uma coisa linda para te contar Estou grávida Aleluia É, é do Espírito Santo Aham Meu, que história torta é essa? José A Bíblia diz que José Ela se achou grávida Mas José Sendo homem justo Cara, no meio de uma bagunça dessa Tem um homem justo Ele foi tão escolhido quanto ela Tinha uma virgem pura e tinha um homem justo Olha o coração dele Não querendo desonrar ela publicamente Tipo, meu, ela pode ter aprontado contigo E você está protegendo ela Meu, esse é o cara Que protege ela ainda que ela tenha errado Ele está procurando anular o casamento em secreto Se ele anula o casamento em secreto Ele está assumindo culpa O B.O. é dele Ele estava com esse plano na cabeça De repente O anjo Gabriel Que devia estar suado De tanto descer na terra Nesses dias Vai até José e diz José é filho de Davi Já chama ele pela linhagem real Não temas receber Maria como tua esposa Porque o que está sendo gerado nela Procede do Espírito Santo Agora, olha que legal E você vai lhe dar o nome de Jesus Tipo, tu é o pai, cara Você vai dar o nome do menino E o texto termina dizendo E ele lhe pôs o nome de Jesus Quando o menino nasceu Maria já sabia o nome do menino E aí, José, qual o nome vai ser? Jesus Deus honrou muito essa família, cara Eu estou falando aqui de famílias proféticas Porque uma profetizou sobre a outra E ambas profetizam sobre nós todos Em tempos difíceis Em tempos de moralidade Em tempos de sufoco, de opressão Mas a família Ela só é a plataforma Para o qual algo muito maior vai acontecer Porque muito melhor do que o casamento Exemplar de Zacarias e Isabel Foi a estéreo avançada em dias Gerar João Batista Muito melhor do que a virgem pura Gerar um filho Gerar um menino E aquele homem justo Tentar proteger ela Mesmo que ela estivesse errado É esses dois permanecerem juntos E o salvador do mundo, vida aí Você percebe que é um tempo profético Que se alinha Porque é um casal avançado em dias Super experiente Um casal super jovem Sem experiência alguma Que tem filhos na mesma época O propósito anda junto Deus está fazendo algo A respeito de gerações Ele disse que nos últimos dias Ele converteria o coração dos pais Aos filhos E dos filhos aos pais Honra Está sendo liberada sobre a terra Graça para você honrar Dê honra a quem tem honra Você percebe que essas famílias proféticas Estão profetizando sobre nós Que se você simplesmente viver o modelo Você está sendo luz Para que alguém possa viver o modelo Às vezes a gente se assusta Com os noticiários É assustador mesmo E você fala Pô, o que estão querendo fazer com a família, cara Estão querendo destruir a família Olha o tanto de lei louca Distorcendo o que é a família E aí a gente fica desesperado Meu Deus, vai acabar o que é a família Deixa eu te falar, querido Uma coisa Sempre tentaram acabar com a família Nunca acabaram com a família, cara Porque é a única coisa que funciona Vai chegar um momento Que tal, o que é que funciona É Eles vão fazer um monte de bagunça Daqui a uns 10, 20 anos Que não é nada para Deus Vão se tocar É Deu certo, não Vamos voltar para o old school Para o vintage Sempre volta para o vintage Sempre volta para o old school O all-star nunca saiu de moda É aquele negócio Você pode inventar um monte de tênis irado Mas o velho, o bom, o all-star Ele está sempre ali, cara É isso aí Sabe, aquilo que permanece Ai, o irmão ali gostou Do all-star ali Essa estrutura Vem desde o Éden Família não é uma invenção maneira Dos nossos tempos, não É a única coisa que sobrou do Éden E que a gente vive aqui hoje A primeira Foi lá que apareceu Música Música Música